Atravessei florestas, monte e sinais Pra te buscar nas notas dos jornais Não quero entrar nas páginas do seu livro É bem mais que isso, não pode enxergar Nas esquinas tantas sempre iguais E as coincidências passam a ser muito mais Não posso ter nos braços só uma imagem Não vejo miragens, não pode entender Se alguém perguntar sobre nós dois Deixo as respostas pra ver depois Saia da tela pra então me ver Essa cidade já é Pequena pra você Passei por gente Pequena pra você Se alguém perguntar sobre nós dois Deixo as respostas pra ver depois Saia da tela pra então me ver Essa cidade já é Pequena pra você Se alguém perguntar sobre nós